Bom dia, bom dia Lu, ou todos aqueles que estão querendo aprender um pouquinho como é que se baixa um filme pela internet, em especial você Lu. Vamos por etapa, abra seu navegador de preferência, eu uso o cromo, digita aqui o torrent, já vai aparecer aqui o torrent download, windows download, sobe um pouquinho, vai estar aqui para windows, fazer download agora, ele vai achar que é um arquivo não legal, digamos assim, entendeu, mas pode colocar manter, e dependendo da velocidade da internet, vai demorar ou não a abrir o arquivo, finalizou aqui ó, você pode clicar duas vezes nele aqui ó, next, 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 fica atento que as vezes ele pede para você instalar um navegador ou um outro programa, porque como ele é uma versão gratuita, né, então ele tem essa, então as vezes vai aparecer aqui, instala ópera, alguma coisa assim, e você clica para desmarcar, tá bom? Então é bem importante isso, finish, pronto, abriu aqui, tá, o programa, o torrent já está instalado no computador, você vê que aqui já tem os downloads que eu estou fazendo, tá, minimiza ele, e vamos para um site fácil, tá, chama-se Top 10 Filmes, já está aqui ó, Top 10 Filmes, ok, Top 10 Filmes, sobe a página e vai aparecer os filmes, tá vendo, capinha, Pedro Coelho, vamos colocar aqui o Pedro Coelho, então ele está aqui ó, é Dual Audio, ou seja, está em português e em inglês, tá bom? Então dê preferência sempre ao Dual Audio, ó, BR-Hip Dual Audio também, tá, esse aqui é lançamento, vamos nele então, aqui ó, Blu-ray AC3 Dual Audio Download, clica nele, né, vai aparecer aqui no Chrome, se for o Chrome vai aparecer aqui, tá bom? Ele vai estar no arquivo zipado, então mostrará, uma pasta, tá aqui ó, uma aventura, né, clica com direito, extrair, essa opção que está o nome do próprio arquivo, vai criar uma pasta, tá vendo? Clica dentro da pasta, vai estar, uma aventura e tanto com o torrent, clicou duas vezes, você desmarca essas opções aqui, deixa só o filme mesmo, tá bom? Então, clica OK, ele já vai começar a dar início aqui, tá bom? Então essa é uma opção, a outra opção, seria você me enviar qual é o filme que você quer baixar, então eu vou te mandar um link, né, torrent, tá, pra você inserir ele aqui, ó, arquivo, adicionar torrent a partir de uma URL, vai aparecer aqui, né, se tiver alguma coisa escrita, você deleta, aí você vai colar aqui o link que eu vou te enviar, tá, colando aqui o link que eu te enviar, né, você clica OK e o filme que você pediu vai começar a baixar também, tá bom, Lu? Espero ter ajudado, né, pra que você possa então agora fazer a experiência de baixar os filmes e apresentar pra toda a turma aí, tá bom? Fica com Deus, toda unidade.